Abençoa de Deus, tudo bem com vocês? E neste dia eu quero compartilhar esta notícia maravilhosa do nosso Deus que é tremendo e que faz maravilhas. Amém? Vamos lá? Convertido MC Guimê é batizado por Jairinho Manhães na AD Alpa. De figura polêmica, há um novo convertido que professou sua fé publicamente através do batismo nas águas. MC Guimê, o funkeiro, entregou-se a Cristo. A Igreja Assembleia de Deus, Alphaville, em Barueri, dirigida pelo casal de pastores Jairinho Manhães e Cassiane, publicou imagens da celebração do batismo no último domingo 10 de novembro, com MC Guimê, entre os fiéis que seriam batizados. Ao todo, 33 pessoas foram batizadas nas águas. A celebração ocorreu em um tanque batismal numa área fora do templo principal. O funkeiro MC Guimê aparece nas imagens compartilhadas na rede social da AD Alpa, sentado ao lado dos demais fiéis e vestido com bata, e depois aparece entrando no tanque e conversando com Jairinho Manhães. Que coisa linda, não é a bênção de Deus? E que não só MC Guimê, mas que todas essas vidas que se renderam a Cristo, venham conhecer a esse Deus cada dia mais, e que venham ter uma vida de transformação, uma vida abençoada. Amém? Se você é novo por aqui, tem gostado do nosso trabalho, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, e vamos juntos levar as bênçãos de Deus mais longe. Amém? Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.